Apertura de empresas, escritura contábil, escritura fiscal, departamento pessoal, imposto de renda, baixa de empresas, nota fiscal eletrônica, ai eu não aguento mais. Chega de passar trabalho com as contas da sua empresa, Escritório Zenita resolve pra você. Contabilidade e gestão ambiental, na rua Flores da Cunha, 351, em Tapes. Na madrugada desta segunda-feira, 20 de novembro, o posto de combustíveis Ipiranga foi mais uma vez alvo de criminosos em Tapes. Conforme informações, quatro indivíduos armados chegaram no local a pé e anunciaram o assalto. Do local, os criminosos levaram uma quantia em dinheiro não divulgada. Os indivíduos fugiram com a ajuda de um comparsa que aguardava em um veículo ainda não identificado. O caso foi registrado na delegacia de polícia de Tapes, que investigará o caso. Até o momento, ninguém foi preso.